Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Botafogo derrotou Boa Vista por 4 a 0 na tarde de domingo no estádio Mané Garrincha em Brasília, com Tiquinho Soares marcando os dois primeiros gols. A equipe dominou o jogo e assumiu a segunda posição no campeonato carioca com 13 pontos. O primeiro gol veio 3 minutos após o início da partida, com Tiquinho aproveitando um erro de Rian. O segundo gol veio 20 minutos depois, com Tiquinho marcando após um passe de Vitor Sá. A equipe teve oportunidades de marcar mais no primeiro tempo, mas perdeu chances com Lucas Piazon e Gabriel Pires. Vitor Sá marcou o terceiro gol antes do intervalo, após um rebote de uma cobrança de escanteio. Na segunda metade, o Botafogo continuou a dominar e Tiquinho ajudou Patrick de Paula a marcar o quarto gol. A equipe teve oportunidades para marcar o quinto gol, mas foi impedida pela defesa do Boa Vista. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.